Olha só, gente, parece que levei mais uma vez mais uma chuva forte por aqui, parece que todo dia tá vindo chuva forte, hein? E aí, gente, o pintor já está aqui na minha casa, e eu queria falar pra vocês, gente, que eu esqueci... Cadê a tinta? Eu esqueci que da tinta, gente, tinha também a tinta nos materiais do orçamento que ele passou pra mim, viu? E aí, R$280,00, gente... Aqui a tinta aqui, essa daqui mesmo, tava confundindo, achei que era outra, mas essa daqui, viu? Aí, ó, R$280,00 custou essa tinta aqui, e os outros materiais custaram R$470,00, então R$470,00 mais R$280,00, R$750,00, gente, gastei, viu? E aí, escolhi essa daqui... Ó... Viu? R$280,00 custou, gente... Ficou caro, hein? Ficou caro, brincadeira ficou cara, gente... Mas tá bom, né? R$180,00... R$180,00... É branco gelo... E o pintor já está aqui na minha casa já, tá pintando, gente... Ficou caro, caro, meus amigos Só queria aproveitar pra falar isso aqui pra vocês Que aqui estragou, viu gente? Isso aqui, ó, puxou o fiozinho e estragou E aí, a Speednet já veio aqui em casa e consertou O que que falou? Que dessa vez não vai cobrar nada não Mas na próxima vez vai cobrar se tiver que vir aqui em casa consertar mais alguma coisa, viu? E se tiver que vir aqui, se alguma coisa estragar Pode ser que eles não venham também no mesmo dia Já deixou isso avisado já Aí pedi pra colocar aqui até no banquinho Pra não correr mais risco, né gente? Então está aqui O pintor foi ali almoçar e já volta E agora eu vou tomar banho porque está na hora de eu ir pro meu serviço, gente R$280,00 E R$450,00 R$750,00 ficaram as tintas, gente As tintas, as coisas Viu? Então é isso Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau